Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme, trader esportivo, e hoje eu estou trazendo para vocês um estudo que eu fiz sobre números do jogo pré-Covid e pós-Covid. Na verdade a gente sabe que a pandemia não acabou ainda, então pode até ser errado falar pós-Covid, mas para o nosso estudo eu vou usar isso. O ideal seria pré-paralisação, pós-paralisação ou enquanto tinha torcida no estádio, agora que não tem mais torcida no estádio por enquanto, porque essa é a grande dúvida de todo mundo. O futebol mudou sem torcida, o que dá para entender? Como estão os resultados se comparado a antes? Os times mandantes estão vencendo mais? Os times visitantes estão conseguindo mais resultados? O que está acontecendo? E existe muita especulação, muito achismo. Ah, eu acho que isso e aquilo outro, eu acho que a metodologia tal não funciona mais por causa daquilo outro, não tem torcida, enfim. Eu vou trazer números aqui para tentar ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo e sermos assertivos, né? Pararmos com achismos sobre esse tema, tá bom? Então está bem legal isso aí, fica até o final. Eu faço comparações das grandes ligas europeias, do Brasil, do global, tá bacana o vídeo, tá? E já sabe, né galera? Deixa o like aí já, estou trazendo um estudo para vocês, deixa a inscrição para você receber mais estudos, mais vídeos, segue o Ferbetei nas outras redes sociais, quem não segue ainda, tem grupo gratuito no Telegram, tem sempre conteúdo no Instagram, tem Twitter, que eu estou com uma ideia legal aí para o Twitter, inclusive quem não tem Twitter, cria a conta e segue lá, porque vai vir coisa boa, Facebook, está bacana a parada aqui, a gente está evoluindo junto sempre e esse estudo tenho certeza que vai ajudar muito vocês também a evoluírem e a entenderem o cenário do futebol mundial atualmente, tá bom? Então vamos lá, vamos para os números do jogo aqui, como eu preparei isso? Vamos passar para o primeiro slide. Global, pré-Covid, o que que acontecia antes do Covid no global, no mercado de 1x2, no mercado de probabilidades, né? Vitória de algum time, né? É importante falar o seguinte aqui, eu fiz essa pesquisa em base de dados, tá? Base de dados pagas, onde eu consigo filtrar por período, por ligas, por times e me dar os resultados que eu quero, tá? Então isso aqui foi feito com a base de dados EUS 2.0 e cheguei esses números, tá bom? E aqui eu filtrei os jogos de 2018, 2018 até 2020, no dia 31 do 3, até o último dia de março de 2020, né? E 18, 19 também, tá? E como era o cenário nesse momento? Global, várias ligas juntas aqui, o time da casa vencia 44,4% das vezes, o time de fora vencia 30% das vezes e o empate acontecia em 25,5% das vezes, tá? Esse global pré-Covid, nesse período que eu filtrei, deu mais ou menos uns 12 mil jogos pra chegarmos a esse resultado, tá bom? E como é agora, pós-Covid, né? Porque a seleção que eu vou mostrar aqui agora eu fiz do dia 1º de abril de 2020 até o dia 1º de abril de 2021, um ano, tá? Vamos lá. Pós-Covid, o time da casa venceu 41,7% das vezes, o time de fora 32,6% e houve empate em 25,6%. Então a gente repara aí que o empate quase não se movimentou, né? Nesse tempo. Tivemos sim um aumento das vitórias do time de fora, o time visitante, um aumento ali de... não chegou a 3%, né? E tivemos também uma diminuição das vitórias do time da casa, né? Caiu ali também em cerca de 3% ali, tá? Então teve sim aumento do time de fora e teve sim diminuição do time da casa, mas não tão significativo como eu esperava. Acho que eu esperava um número mais significativo aqui do que esses aproximados 3%. Acho que vocês também esperavam algo maior do que isso, né? Inclusive, comentem aqui, tá? Se vocês esperavam mais, se isso tá batendo o que vocês pensavam, enfim. Pensando então nesses 3% pra mais e outro pra menos, não faz tanta diferença. É lógico, gente, pra algumas estratégias, 3% pode ser o diferencial pra ser lucrativo ou não ser. Mas eu tô falando de maneira global, não fez tanta diferença porque eu esperava mais. Pras minhas estratégias então, não movimentaram tanto, não foram ruins, ficaram basicamente a mesma coisa. Mas olha só esse intervalo. Se a gente pensar que o intervalo do time da casa pro time de fora era de quase quinze por cento, né? E agora tá ali aproximadamente dez por cento, né? Já tem uma aproximação desses percentuais. Então é uma análise que pode ser feita também, né? Pode, pra algumas estratégias pode ser bom ou ruim, né? O importante é, o cenário é esse, tá? O cenário global. Mas eu também criei algumas seleções, criei o cenário aqui de algumas ligas, tá? Então eu vou trazer pra vocês. Trouxe aqui o cenário das cinco grandes ligas da Europa, que são as cinco ligas que a maioria que trabalha. Então eu quis trazer esse filtro, né? Tirando do global, trazendo esse filtro aqui. E como era pré-Covid? 44,9% das vezes o time mandante, o time da casa, vencia. 31,4% das vezes o time de fora, visitante, vencia. E empate, 23,6% das vezes. Você vê que os números não mudam muito do global, né? Tá ali na faixa do global, tá? Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, mas segue uma lógica do que acontece no global, tá? É quase um espelho ali do que acontece. Mas agora, como tá? Como foi esse último ano aí sem torcida? Do futebol diferente? O que que é? Como ficou? Nas cinco grandes ligas ficou assim. 39,4% dos times da casa vencendo. 34,4%, 25,7% das vezes. O time de fora vencendo. E empate, 25,8%. Aí a gente teve um aumentozinho no empate, mas também não tão grande. O aumento maior ali foi no time de fora vencendo. O time de fora venceu bem ali, né? E mais do que 3%, mais do que a média global. E o time da casa diminuiu. Venceu menos. Venceu menos. E aqui a gente tem um número também que chega ali a 5%, pouco mais de 5% de diferença do que era pré-Covid pro pós-Covid, né? Então os intervalos de queda ou de alta, aqui nas cinco grandes ligas tá maior do que o do global. Então aqui já é mais representativo isso. Pode fazer mais diferença pra algumas estratégias, tá? Se você trabalha nas grandes ligas, provavelmente você sentiu mais do que se trabalha no global. E aquela questão do do intervalo que eu falei, né? O intervalo ali do 44% pro 31% batia ali 12%, 13%, né? Agora o intervalo tá bem menor. Caiu pela metade o intervalo, né? 39% pra 34%. Tá bem mais equilibrado pós-Covid, né? Então são análises que a gente tem que fazer. E análises que vão ter que ir de acordo com a estratégia de vocês, com as ligas que vocês usam, com os times, pra entender se vocês estão sentindo ou não, ou se vão sentir ou não essa mudança, né? Até que tudo volte ao normal, até que volte a torcida como era antes, até que volte o futebol como era antes, três substituições, mas não sei. Não quero trazer aqui a subjetividade de por que que tá aumentando, por que que tá diminuindo. Eu quero trazer aqui números. Números pra vocês pararem de ficar só especulando, só no achismo, tá? E os números vão ajudar nisso, acho que já estão ajudando aqui. Mas tem mais um número importante, porque eu sei que muita gente faz Brasil. Então eu trouxe aqui esse pré-Covid e pós-Covid, essa análise a nível Brasil, tá? Quando eu falar nível Brasil aqui, basicamente eu tô falando de Campeonato Brasileiro, tá bom? E o pré-Covid a gente tem o Campeonato Brasileiro de 2018, o Brasileiro de 2019, né? O Brasileiro de 2020 já vai estar no pós-Covid, porque começou depois do dia 1º de abril, tá? E acabou agora há pouco, né? No início do ano de 2021, então ele vai estar completo ali dentro. Aqui dentro eu não falo estaduais, não falo de Série B, mas a gente vai ter uma análise importante aqui. Então vamos lá. Como era no Brasil pré-Covid? 45,3% das vezes o time mandante vencia. 27,8% das vezes o time visitante vencia e empate 26,8%. Reparem que o pré-Covid do Brasil já é um pouco diferente do pré-Covid global, né? O mandante vence muito mais, vence muito mais do que o global e o visitante vence muito menos, né? Então já é um cenário típico do Brasil, tá? Cada liga tem que ser o cenário do Brasil, é esse. E como foi depois? Como foi basicamente o campeonato de 2020, né? Que foi até 2021? Como foi? O time da casa venceu 45,1% das vezes, time de fora visitante 26,6% e empate 28,3% das vezes. A gente tem um cenário muito louco no Brasil, porque foge da lógica que todo mundo estava imaginando. Todo mundo estava imaginando o time da casa vencendo menos e aí é que o time da casa está vencendo basicamente a mesma coisa. Todo mundo imaginava um cenário de aumento do time visitante, assim como acontece na Europa e no global. Não, o Brasil caiu. A gente teve menos vitórias do time visitante, né? E o empate ali até aumentou um pouco também. Então o Brasil foge dessa regra que eu precisava mostrar isso para vocês, porque o Brasil foge da regra do global, da Europa e foge do que acho que todo mundo imaginava. Comentem aqui se alguém imaginava que o Brasil ia ser assim. O time de fora vencendo menos do que vencia pré-pandemia e o time da casa a mesma coisa, né? Basicamente o que o time de fora vencia foi para o empate, né? Então alguém esperava esse movimento por estar sem torcida, por futebol ter mudado, enfim, por times de reserva jogando, limita, enfim, tudo que aconteceu nesse novo cenário aí no último ano, né? Porque isso aqui é o dado do último ano. Então é importante vocês verem isso aqui, vocês entenderem, vocês analisarem, pararem com o achismo, né? Do que aconteceu nesse período, o que está acontecendo. Ah, a estratégia tal não é mais válida, a estratégia tal não acontece isso. Não sei. Pode ser que se você trabalha no Brasil com uma estratégia, você continue sendo lucrativo, ou seja até mais, né? Porque aqui, se você está back, né? Você não sofre o gol contra, ou está sofrendo menos, o empate ali já está acontecendo mais vezes, ou você continua vencendo. Enfim, dependendo da estratégia, dependendo do cenário, dependendo da liga, do time, pode ter te afetado sim a paralisação ou não. Isso aqui, gente, isso aqui que eu estou falando é um estudo pronto, é um para vocês usarem da maneira que quiserem. Eu podia ter falado aqui de gols que estão fazendo o time da casa, o time de fora, médias e tudo mais. Eu quis focar nas vitórias de mandante, visitante, empate, para o vídeo não ficar muito longo também, e para a gente já ter um bom estudo, já ter um bom argumento para trabalhar e para conversar também, porque eu recebi vários comentários aqui nos meus vídeos. Ah, essa estratégia não é mais válida na pandemia. Ah, sei lá o que mudou depois da pandemia, mas mudou com base em quê? O que vocês sabiam para dizer que mudou? Agora vocês sabem, vocês têm dados. Então, vocês já podem argumentar melhor, trabalhar melhor isso atrás de vocês e usar isso aí para o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, espero que tenham gostado dessa análise, que possa ser útil para vocês. Comentem aqui, comentem, façam vários comentários aí do que vocês acharam e curtam, porque um estudo desse merece aí, curtidas, sigam-nos nas outras redes sociais e em breve eu trago mais vídeos aí para vocês, beleza? 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 Obrigado.